Oi, amadinhos! Vamos passar o Natal bem? Estamos terminando mais um ano, hein? Está um calor infernal aqui, pessoal. Nossa Senhora, não sei na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo está bravo. Bom, enfim, pessoal, eu já fiz alguns vídeos, até por causa de novos membros no canal, falando sobre algumas regras de exegeses. Eu já falei, por exemplo, sobre expressões de uma época, aspectos culturais, coisas que têm que ser observadas. A Bíblia é um livro muito antigo. Agora, hoje eu queria falar um pouco do português mesmo, sobre regras de interpretação do que nós temos como traduções. Até porque não existe uma tradução 100% fiel, mas mesmo no que nós temos traduzido, nós temos que seguir algumas regrinhas. Senão a gente vai cometer equívocos de hemenêutica, tá bom? Eu vou começar falando o seguinte. No dia 24, eu fiz um vídeo aqui no canal, onde eu falei um pouco do meu ano, porque eu levei porrada o ano inteiro, né? Falei para tentar transmitir uma mensagem para as pessoas. Algumas pessoas entenderam e outras não. Tiveram interpretações diferentes daquilo que eu falei. Por exemplo, algumas pessoas falaram para mim pelo WhatsApp para mim parar de mimimi, como se eu estivesse me vitimizando, que não foi minha intenção. Outras já ficaram preocupadas comigo, achando que eu estava precisando de ajuda. Até entendo o carinho, gosto muito, mas também não foi minha intenção pedir ajuda. A minha intenção com aquele vídeo era transmitir uma mensagem. Qual que é a mensagem? Que por mais difícil que as coisas sejam, porque a realidade e a vida é difícil, a gente tem que lutar e seguir em frente. Se eu que já estou velho, cheio de problema e tenho um pouco mais de problema que outras pessoas comuns, consigo ir avançando, ergo a cabeça, não tenho depressão, estou sempre lutando. Então, quem tem uma vida um pouco mais cômoda, pode ir muito além. Essa era a mensagem que eu quis transmitir. É tipo aquela história da amiga gorda. Você sabe, quando a mulher está se sentindo gorda, aí ela arruma uma amiga mais gorda que ela. Ela olha e fala, hum, até que eu não estou tão gorda assim. Eu queria ser amiga gorda das pessoas no final do ano. Das pessoas que tiveram um ano difícil. Porque, às vezes, o cara teve muitos problemas, até por causa da pandemia que nós tivemos esse ano. Pessoas foram prejudicadas, comércios, etc. Aí a pessoa olha e fala, poxa, deixa eu ver o vídeo desse cara aqui. É, até que meu ano não foi tão ruim. Mais ou menos assim, entendeu? Eu faço isso também. Eu tenho um amigo que a vida dele é pior que a minha, coitado. A vida dele é toda lascada. Quando eu começo a baquear, ficar com depressão, chateado, eu ligo para ele e falo, e aí, meu, como é que estão as coisas aí? Ah, meu papagaio morreu, meu gatinho se engasgou, meu peixinho se afogou, minha mãe caiu do telhado, eu quase fui estrupado ontem à noite, minha casa caiu, não sei o quê. Eu falo, nossa, até que as coisas não estão tão ruins para mim. Entenderam? Essa é a mensagem que eu quis transmitir. Até porque, pessoal, problemas eu tenho todos os anos. Tanto que o pessoal do grupo sabe, eu sempre falo, nunca minha vida vai estar boa. Minha vida sempre é um leque de tempestade, entendeu? A minha vida sempre foi tempestiva. Vida de pobre, né? Você sabe como é. Minha vida é que nem aquela história assim, do cara que foi andar na selva, se perdeu, aí ele encontra um baita índio na frente dele, um índio grandão, dois metros de altura, musculoso, com flecha na mão. O cara olha e fala, putz, estou ferrado. Aí surge uma voz do céu, né? Fala, não, filhinho, você não está ferrado. Está vendo essa pedra do seu lado? Pega essa pedra e joga na cabeça do índio. O cara vai jogar bem na cabeça do índio. Aí ele respira aliviado. E agora? Agora sim você está ferrado. Minha vida é assim, pessoal. Quando eu tento resolver um problema, aparece outro. Aí sim eu fico ferrado. Mas não ligue não, a minha intenção era só essa. Era ser amiga gorda das pessoas que tiveram um ano difícil. Tá bom, pessoal? E o que tem a ver isso com o vídeo que eu estou falando? Tem a ver que eu achei engraçado a pluralidade de interpretações que teve num vídeo de menos de 10 minutos em português mesmo. Porque eu estou falando em português para um público brasileiro, né? Que fala português. E era um vídeo curtinho, só para transmitir uma mensagem. E mesmo num vídeo tão curtinho, teve várias interpretações diferentes. O que dirá então a Bíblia? A Bíblia, ela tem um leque de interpretações. Por isso que nós temos várias igrejas diferentes. Nós temos igrejas que até antagonizam as ideias. Por exemplo, o testemunho de Jeová acha que Jesus não é Deus. Enquanto que outros segmentos acham que é. Adventistas acham que a lei não foi abolida. Enquanto a maioria dos segmentos acha que foi abolida. Os espíritas acham que o diabo não existe. Enquanto quase todos os outros segmentos acham que existe. E sabe o que é mais irônico? Todos esses segmentos, eles usam o mesmo livro. O Novo Testamento, os evangelhos. Utilizando o mesmo livro, eles conseguem interpretar coisas diferentes. Por que acontece isso na teologia? Porque eles não seguem regras de hermenêutica. Eu já fiz aqui no canal alguns vídeos, né? Ensinando algumas regras de hermenêutica para você tentar fazer uma exegese do texto. tentar entender o que o autor quis transmitir. Senão cada um vai interpretar do seu jeito e pronto e vai surgir essa pluralidade. Pode um estar certo num ponto, outro está certo no outro. Podem estar todos errados. Por isso que tem que se seguir regras. E as regras não dependem só do idioma original. Apesar de eu já ter falado que é importante você ver a palavra, né? Se não tem uma tradução correta ou não, etc. Mas não depende só disso. Mesmo que nós tenhamos traduzido, apesar de não ser 100% fiel, que nenhuma tradução é 100% fiel, no português mesmo nós temos que respeitar algumas regras de hermenêutica. Porque senão nós vamos cometer equívocos interpretativos. E é o que a maioria, a maioria dessas igrejas fazem. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês. Digamos que eu goste de uma menina chamada Soraya. Aí eu não tenho coragem de me declarar para ela e eu mando uma mensagem no WhatsApp. Eu falo assim, olha, eu acho você bonita, eu estou apaixonado por você e eu quero namorar com você. Foi essa a minha mensagem. Sim, você vai lá pegar o celular e mande ele. Aí a irmã da Soraya, que se chama Cláudia, são só exemplos hipotéticos, sabe, pessoal? Ela pega o celular da irmã dela e lê aquilo. Olha, eu acho você bonita, estou apaixonado por você, eu quero namorar com você. Gente, o Ronaldo quer namorar comigo. Olha aqui, pessoal. O Ronaldo criou coragem, quer namorar comigo. Aí alguém fala para ela, filha, esse celular não é seu, é da sua irmã, é da Soraya. Não, a mensagem é para mim, porque eu ouvi primeiro, o Ronaldo me ama e ele quer namorar comigo. O que vocês acham disso, pessoal? Você acha que vai rolar alguma coisa? Não, porque eu nem gosto da Cláudia, eu gosto da Soraya. Mas ela pegou a mensagem, leu primeiro, entendeu o que era para ela e já ficou toda encantada achando que eu vou realmente namorar com ela. É mais fácil eu sair com a irmã dela e dar um cheiro à prova dela. Talvez depois até fique com ela, porque eu não quero mais ter filho, eu quero ter sobrinhos. Mas enfim, aí já é outra história. Mas o que seria isso, pessoal? Isso seria uma usurpação. Ela está pegando uma mensagem que não é para ela e está tomando para si. Ela vai se iludir, ela vai ficar uma vida inteira esperando e nunca vai rolar nada. É o mesmo que fazem com a Bíblia. Em Tessalonicenses, Paulo diz assim, Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com o Senhor nos ares. Espera aí, o pronome nós, pessoal, é o quê? Nós é a primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós. A primeira pessoa do plural. Nós, geralmente, é eu, mas um grupo de pessoas. Então, quando Paulo escreve nós, ele está falando dele mesmo, o apóstolo Paulo, mas aquele grupo de pessoas a que ele está destinando a epístola, que no caso seria a comunidade de Tessalônica. Eu, Paulo, e algum de vocês é de Tessalônica, para quem eu estou escrevendo essa carta, alguns ficarão vivos, ou seja, seria para aquela época, não para um tempo futuro, dois mil anos depois, para a vinda do Senhor. E nós seremos arrebatados, nós, nós seremos arrebatados, eu, Paulo, mais vocês, junto com o Senhor dos ares. O que o pessoal faz? O pessoal pega, que nem o WhatsApp, nesse exemplo da Cláudia e da Soraya. O pessoal pega a Bíblia, dois mil anos depois, começa a ler. Gente, aqui, pessoal, Jesus falou que vai arrebatar a gente para o céu, pessoal, está aqui na Bíblia. Olha aqui, pessoal, nós vamos ser arrebatados. Aí fica milhares e milhares de cristãos do planeta inteiro esperando ser arrebatados. Eu pergunto, Paulo mandou essa mensagem para quem, pessoal? Inclusive, tem isso na teologia, eu já mostrei no vídeo, a regra dos três que. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu? Se Paulo escreveu para uma comunidade da época dele, de Tessalônica, independente se Paulo existiu ou não, se foi apóstolo ou não, não é o foco disso. Mas se o autor escreveu para aquela comunidade, ele determina um período que alguns ficariam vivos ainda, e ele se coloca no grupo, nós, nós, eu, mas vocês, por que as pessoas pegam essa mensagem como se fosse para elas dois mil anos depois? É que nem esse caso, é da Cláudia e da Soraya, é um caso até meio psiquiátrico, porque a pessoa está usurpando uma coisa que não é para ela. E agora eu não estou falando de grego nem de hebraico, eu estou falando aqui em português mesmo, português. Por mais que as traduções não sejam fiéis, mesmo em português, dá para perceber que essas pessoas estão só se iludindo, que nem a Cláudia, estão se iludindo por uma coisa que nunca vai acontecer. Um outro exemplo que eu costumo notar muito que as pessoas cometem equívoco é com relação a tempos verbais. É claro que aí eu vou ter que usar um pouco do hebraico, do idioma original, porque as traduções erram um pouco, mas, por exemplo, digamos que eu fale assim para a minha vizinha, Ei, Dona Maria, seu marido está bebendo lá no bar, enchendo a cara de cachaça, e ele vai arrumar a confusão, o melhor você vai lá buscar ele, estou dando um toque para a minha vizinha. O está bebendo está em que tempo verbal? Está no presente, ele está bebendo ali no momento em que eu estou falando com a minha vizinha, ele está bebendo, e ele vai arrumar confusão, vai é o quê? No futuro. Mas qual é o futuro dessa frase? É um futuro distante? Paulo Dona Maria, ele vai arrumar a confusão daqui a uns seis meses. Não, está implícito no texto que ele está bebendo, então logo em seguida ele pode gerar uma confusão por causa do álcool. Então, está implícito. Agora, esse exemplo hipotético tem um caso na Bíblia que eles não entendem assim, que é Isaías 7,14, porque ali em Isaías, no hebraico, a tradução dos tempos verbais está assim, eis que a jovem, não virgem, a jovem está concebendo e dará a luz a um filho. Ou seja, a jovem estava concebendo quando? Quando o profeta estava lá escrevendo, ela está concebendo agora, que nem o vizinho, ele está bebendo. E dará a luz, a amadinha, está vendo? A dará, eita, furou algum pneu aqui, aqui é perto da marginal, não repare não. Dará a luz, está no futuro, amadinha, é de Jesus que Isaías está falando. Espera aí, mas não está implícito ali que o dará, é logo depois do concebendo? Ou seja, ela está concebendo, logo em seguida ela dará a luz, pode ser um mês, dois meses, três meses, mas dentro de um período de uma gravidez normal. Não, quatro ou cinco séculos depois, que entre Isaías e Jesus tem uma longa distância. Então não tem sentido, eles pegam uma coisa lá do passado, que estava no presente, na época do profeta, e querem jogar para o futuro. É o mesmo que esse exemplo do barco que eu falei para vocês. O seu marido está bebendo, e ele vai arrumar confusão daqui a quatro séculos. Não existe, pessoal. Um outro exemplo. Tempo verbal, passado ou futuro. Se eu falar assim para vocês, poxa meu, eu achei dez reais na rua ontem, andando. Estava andando, achei dez reais. Aí alguém chegar para mim e falar, poxa Ronaldo, que legal, você vai achar dez reais na rua. Não, não, você não entendeu. Eu achei dez reais. Ah, você vai achar sim, com certeza, Ronaldo. Estou torcendo por você. Seria até uma coisa meio louca, pessoal, uma coisa meio estúpida, porque eu achei, está no passado. eu não falei que eu vou achar, eu falei que eu achei. Deu uma sorte lá, sei lá, qualquer achei, dez reais na rua. Mas a pessoa entende que eu ainda vou achar no futuro. Essa pessoa seria completamente louca, né? Com todo respeito, mais seria. É isso que eles fazem. Você pega lá Isaías 9, está lá, eis que o menino nos nasceu, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, está no passado. Nos nasceu. Nasceu é futuro, pessoal? Não, nasceu é no passado. Mas é isso que eles fazem. Eles pegam lá o menino que nos nasceu, na época que o autor estava lá escrevendo, nos nasceu, eles falam o quê? É Jesus, que só ia nascer uns quatro ou cinco séculos pra frente. Eu nem sei, acho que dá uns sete séculos, né? Entre Isaías e Jesus, se não me engano, mas é um longo período. Eles pegam um termo que está no passado, mas eles entendem que é pro futuro. Isso é tão ilógico que nesse exemplo que eu falei do dinheiro, eu achei no passado, mas a pessoa entende que eu vou achar no futuro. Ai, que legal, o Ronaldo vai achar 10 reais daqui a uns quatro séculos na rua. Isso não existe, pessoal. Então, mesmo em português, a gente tem que respeitar essas regrinhas gramaticais. Um último exemplo só que eu vou dar pra vocês. Jesus fala assim, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A pessoa pega a Bíblia hoje, dois mil anos depois, Ai, amadinha, tá vendo? Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tá na Bíblia. Peraí, Jesus conhecia essas pessoas aqui do século XXI? Essas pessoas estavam lá na Galiléia, na época de Jesus? Porque o que o autor escreveu, o que nos deixou registrado, ele usou o pronome vós. Vós. Não o pronome eles. Eles no futuro serão o sal da terra e a luz do mundo. Não, não é o que está escrito. Inclusive, Paulo em Coríntios, ele fala assim, ou Timóteo, perdão, não vá além do que está escrito. É uma regra da própria Bíblia. Tá na Bíblia. Você não pode ir além do que está escrito. Porque se alguém escreveu e registrou esses fatos, era justamente para as comunidades futuras terem um registro fiel do que aconteceu. Agora, as pessoas lê vós e entendem eles? Porque ali, vós tem um contexto. Com quem que Jesus está falando ali? Não é com os apóstolos? Não é no momento presente? Então, só para finalizar esse vídeo, é mais um vídeo, até para os novos membros, sobre exegese. Mesmo em português, ou uma tradução, mais ou menos que nós temos, porque nenhuma tradução é 100% fiel, a gente tem que respeitar essas regras, pessoal. tempo verbal, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, essa é a regra dos três que na teologia, quem, quando e para quem escreveu. Eu não posso pegar uma mensagem pessoal de uma pessoa para outra e usurpar para mim. Eu estaria roubando uma coisa que não foi destinada para mim. Que nem Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. Ai, está vendo, amadinho, nós somos o sal da terra. Mas, peraí, Jesus estava falando com vocês? Vocês estavam lá, dois mil anos atrás, na época de Jesus? e esse pronome vós, é o que? É uma igreja futura? Não, se fosse ele falaria, eles serão o sal da terra. Então, tem que respeitar essas regrinhas, pessoal. Mesmo numa péssima tradução, em português mesmo, tem que se respeitar essas regrinhas. Porque senão, a gente tem esse leque de interpretações e a maioria equivocada. Pessoas usurpando coisas que não eram para elas e pessoas entendendo coisas e ignorando completamente o tempo verbal, fazendo absurdos. Pegando coisas que eram do passado e jogando para o futuro. Tá bom, pessoal? Então, fica aí para a reflexão de todos. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.